Márcio Bernardes, que além de falar sobre futebol, né Marcião? Veio ver o musical Grease aí, né? Claro que vim, vim com muita alegria, porque tem um afilhado, Leandro Padilha, que faz parte do elenco, e gostei muito de assistir essa peça na Broadway, e o que eu vi aqui hoje, a primeira noite, claro que com muita apreensão, estreia, não ficou devendo nada ao espetáculo lá em Nova Iorque. E fez um remaber na nossa época, né velho, dos anos 60. Pois é, rapaz, as músicas, dá pra relembrar muita coisa legal, e é bom você relembrar, porque só relembra quem tem história, né Faustão? Com certeza, época, como eu falei agora há pouco, época de Banelo a Pau, Leandro e Papagaios, você frequentou esses lugares? Igrejinha, igrejinha, telecoteco, começo do hipopósamos, claro, sem dúvida. Com meu querido Ricardo Amaral. É, Tamatete, veio Tamatete, claro, não. Eu tô na Transamérica, com a equipe de esportes, que hoje tá fazendo um baita sucesso no FM aqui em São Paulo, tô na CNT, com o tradicional mesa redonda, tô com o site, que aproveito pra divulgar. O que é o site? www.marchiobernardes.com.br. Lá eu falo de esporte, falo de futebol, eu elejo o bambambam, o bum bum bum. E tá fazendo maratona também, não? Tô treinando, tô treinando direto. Não tô com muito joelho pra fazer maratona não, mas tô fazendo aí 60, 70 quilômetros por semana. Tá com muito joelho pra fazer maratona não, mas tô com muito joelho pra fazer maratona não, mas tô com muito joelho pra fazer maratona não. Obrigado.